Então, galerinha do bolo no pote, vamos mudar um pouquinho o cardápio, né? Vamos incrementar algumas coisinhas. Bom, no meu caso, ontem eu não consegui fazer doce vendejo que eu tava com encomenda, hoje também não consegui fazer a pronta entrega. Então, pro meu cliente não chegar agora à tarde, domingão, e pedir uma sobremesa e eu não ter nada pra ele, eu resolvi fazer uma banoffee. Na verdade, uns potinhos de banoffee, não vou fazer ela inteira não, tá? Eu vou triturar no liquidificador até ficar uma farofa. Pronto, biscoito triturado, aqui eu tenho uns 70 gramas de manteiga que eu vou levar no micro-ondas pra derreter. Se você não tiver micro-ondas, não tem problema, pode derreter na vasilhinha, tá bom? Manteiga derretida, a gente despeja aqui no biscoito e vamos misturar até ficar bem misturado. Prontinho. Ó, aqui eu vou colocar uma colher de sopa em cada potinho. Se você não tiver balança, uma colher de sopa. Se você tiver balança, 20 gramas em cada potinho, certo? Aí você faz três ou quatro, depois você estiver estando certo aqui a quantidade que eu vou pesar. Pronto, olha só. Feito isso, você dá uma batidinha pra ele acertar e você vem com alguma coisinha assim, ó. Pra dar uma empurradinha, tem que apertar ele bastante e socar, pra ele virar uma casquinha no fundo. 20 gramas em cada potinho, faz isso com tudo, todos eles. Primeiro faz com três, depois com três. Percebeu que isso aqui tá frio? Leva no micro-ondas, claro que você vai trocar a vasilha. Leva no micro-ondas pra esquentar de novo pra você conseguir fazer isso aqui. Leva pra geladeira e a gente já volta. Prontinho, meus amores, vamos lá. Aqui eu tenho o doce de leite puro mesmo, sem creme de leite. A única coisa que eu coloquei aqui foi uma pitadinha de sal, tá? Misturei. E agora eu vou colocar na manga de confeitar com bico pirlê, que é esse bico de bolinha, tá? Prontinho. Agora eu venho aqui e coloco o nosso doce de leite. Ele tá um pouco morno, porque eu levei no micro-ondas pra poder fazer essa função aqui, tá? Vamos colocar, ó, dá uma volta. Depois fecha aqui, ó. Pronto. Vou fazer isso com todos e já volto. Bati chantilly, porque nesse momento que eu vou mostrar agora, o chantilly já tem que tá batido, tá? Aqui a gente tem banana. Opa, acabei de sujar a lua. Aqui a gente tem bananas que eu lavei e sequei, tá, gente? Então eu posso pegar aqui e depois pegar nela descascada, que tá limpinha a banana. Olha o tamanho dessa banana gigante, né? A banana você vai comprar no mercado, que ela fica lá com ar-condicionado, né? Então você não chega e vai usando. E nem compra a banana muito madura. Como que ela é a banana minha... Enfim, que parece que tá madura, mas tá firme ainda. Chega em casa, deixa os dois a três dias fora da geladeira. Aí ela vai ficar no ponto certinho pra você comer. Porque esse doce não pode ser banana muito madura. E não pode ser banana mais ou menos. Tipo verde, mais pra verde. Então você compra ela no mercado. Quando você compra ela no mercado com a casca amarela, não significa que ela tá boa pra comer. Então você tem que comprar aquela firme que tá mais pra verde e deixar uns dois, três dias fora da geladeira. Então tá no ponto. Tem receita aqui, que hoje mesmo vai ter uma, que a banana teria... Eu vou fazer uma aqui pra gente, que a minha marida adora. Que a banana tem que tá o quê? Bem madura. Mas... Que é o manfe, né? Que aqui no canal já tem também. Mas não é o caso desse doce. Como... Você pode cortar em rodelas de meio centímetro. Ou você pode cortar assim arrumando. Mas eu vou cortar assim mesmo, ó. Eita! Mais fininha. Não precisa ser tão grossa como eu cortei aquelas primeiras não, tá? A ideia é o seguinte. Você corta... Arruma lá e coloca chantilly. Depois vem de novo, corta, arruma lá e depois coloca chantilly. Não corta todas as bananas, porque senão ela vai ficar escura. Nesse caso aqui você não pode colocar limão. E também não pode cozinhar. Ela com contato com dor de leite não vai escurecer. E nem contato com chantilly. Então você não pode descascar todas de uma vez. Você descasca algumas. Beleza? E é um doce que tem que ser feito e vendido no mesmo dia. Se você acha que ele vai vender todo no mesmo dia. Então você faz só esse primeiro processo aqui. E bota num pote, tampa. E vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Porque não pode. Acho que é banana, né? É banana in natura. E aí você vai colocando aqui, ó. Vai chegar uma hora que vai ser ideal. Vai ser você cortar. Vai ser você pegar e cortar. Ó. Tá vendo? Então eu vou fazer essa aqui com todas e já volto. Beleza? Então galera, eu dei a dica pra vocês e eu mesmo vou seguir a dica. Eu vou deixar 5% em banana. Porque se eu não vender, tá aqui. É só tampar. Vou tampar agora com a tapinha dele. Tapinha dele e colocar na geladeira. E aí, se vender todos esses aqui que eu sei que vai vender e alguém pedir mais, aí eu termino lá. Até também pode ser que alguém queira a sobremesa, mas não queira com banana. Não é a mesma coisa. Mas, enfim. Tem gente que não gosta de banana. Como eu não sei. Mas eu tenho uma amiga que detesta banana. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Com o bico desenhado com esse biquinho aqui mesmo. Fiz com esse biquinho porque eu acho que ele fica mimoso. Olha só que linda a imagem. Olha que show, né? Então eu vou fazer isso aqui com todos. Mas lembrando, mesmo se eu fosse fazer tudo agora, porque eu tenho uma encomenda, eu não iria cortar todas as bananas. Eu vou colocar em alguns potes e reservar e depois faço em outros. Oi, querida. Eu quero ajudar. Você pode me ajudar? Daqui a pouco eu te chamo. Por favor. Vamos fazer muffin de banana daqui a pouco. Por favor. Eu não sabia o que é não, gente. Por favor. Ah, não sabia. Por favor. Tá bom, por favor, daqui a pouco. Coloca canela. E aí você decora se quiser. Vou pegar esse biscoitinho aqui, ó. E vou colocar aqui dentro. Colocando de um jeito, respeitando a tampinha que vem depois. E é isso, minha gente. Somente isso. Leva pra gelar, oferece seu cliente. Bom apetite, boa sobremesa. Prontinho, meus amores. Olha só. Por favor, mamãe. Deixa eu terminar o vídeo aqui, querida. É complicado vir aqui e falar. Nossa, que delícia. Você já sabia que ia estar maravilhoso. Incrível, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Um combinação tão simples e fica tão legal. Nossa Senhora. Hum. A banana, ela vem com uma textura, né? Um creque-creque do biscoito. Por mais que ele seja esfarelado, mas ele dá um creque-creque na boca. O doce-doce de leite com a adaptadinha de sal especial. Aí vem, pra quebrar o doce, esse chantilly delicioso. E aí depois vem, no finalzinho, o gosto da canela. Gente, é muito bom. Não dá pra comer um só, não. Não vou dividir com a galera daqui, né? Mas, complicado. Então, meus amores, eu vou encerrar o vídeo. Nem era pra aparecer aqui em plena quarta-feira, nove e meia da noite, né? Com essa cara feia. Mas eu vou encerrar o vídeo pedindo a vocês se inscreverem no canal, deixar o like, sabe? E deixar comentário, que isso ajuda o YouTube a indicar o nosso vídeo. Passar o nosso vídeo pra outras pessoas. E é importante, gente. O meu canal, ele caiu muitas visualizações. E aí, com quem é que eu vou contar pra fazer esse canal crescer de novo? Pra ver esse canal ter boas visualizações. E com isso, ter um retorno também em outros vídeos aqui pra vocês. Então, com quem mais eu vou contar com você que tá do outro lado? Eu conto com você pra você indicar o meu canal. Bota na sua cabeça. Eu vou indicar o canal da Cris, porque ela merece. Pra cinco pessoas. Você imaginou? Se cada um de vocês que segue aqui o canal, eu sei que visualizando tem poucas pessoas, indicarem o meu canal. O quanto não seria bom pra mim e pra vocês também, porque vai retornar isso e volta pra vocês de novo. Então, eu conto com vocês. Um beijo no coração. Sucesso pra vocês hoje, amanhã e sempre. Beijo.